Temos aqui o material mais trabalhado e especial para você hoje aqui, muito chocante, que vai fazer a diferença na sua vida, com certeza. Aldemir Boris, publicidade coladinha com você com muito mais emoção aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Com a importância do autoconhecimento para a vida pessoal. Enorme e para a vida profissional, tão grande quanto. Essa não deve ser informação nova para você, mas sair da teoria sobre o processo de autoconhecimento e começar a prática pode ser sim senhor ou sim senhora. Pensando nisso, comece a refletir sobre si mesmo, sobre sua carreira e também sobre como se autodesenvolver, ou seja, puxar o seu próprio desenvolvimento. Ao investir em autoconhecimento, você entende melhor quem é, o que quer e como chegar lá. Saber disso te ajuda a tomar decisões melhores, tanto na vida pessoal. Eu quero mudar de cidade ou continuar aqui com a minha família? O que mais eu valorizo nas outras pessoas? Quais são as minhas principais fraquezas? E meus pontos fortes? Como na carreira, eu tenho um perfil para trabalhar em uma cultura forte e sob pressão? O que eu valorizo em um emprego? Salário é importante para mim? Por que não estou feliz na minha profissão atual? Por que pensar sobre si mesmo? Qual a sua história? Quais são os seus valores? Suas motivações? Como os outros personagens da sua vida entendem quem você é realmente? Calma, eu estou aqui começando a filosofar uma filosofia barata, sem fim. São apenas seus pontos de partida para praticar o autoconhecimento. Ao começar a responder algumas dessas questões, você também começa a ligar os pontos da sua identidade ao que terá consequências positivas em diversas áreas da sua vida? Afinal, quantas vezes você já não se pegou pensando, por que disse isso ou aquilo? Ou, como posso saber se aqui é o lugar certo para mim? Ao entender melhor como pensa e sente, você consegue enxergar tudo com mais clareza. A melhor parte disso, você pode inclusive fazer isso sozinho. Só precisa de papel, caneta e uma mente aberta ao se fazer essas perguntas. Entender sobre o que você pensa e entende é de extrema importância para o seu desenvolvimento no meio social, no seu trabalho, para você ganhar dinheiro, para você conquistar pessoas, para você se relacionar. Quanto mais você se conhecer, entender o que você pensa, o que você sente e o porquê sente, é de extrema importância para as suas relações, para o seu sucesso, para o seu aproveitamento. As pessoas, no geral, estão perdidas dentro de si mesmas, não se compreendem, não se entendem, por isso esse conflito interno, por isso tantas doenças psicológicas, consequência de dores no corpo, doenças e problemas de relacionamentos, por não se conhecerem, não se entenderem, não se relacionarem muito bem dentro de si mesmo. Consegue dominar ferramentas externas, mas não consegue dominar suas ferramentas internas. Quando você começa a se questionar, você se torna uma pessoa mais madura e mais consciente. Tem pessoas que têm idades avançadas, no estereótipo, na cronologia do tempo, mas no seu interior são crianças, são crianças brincando de ser adultos. No teatro social, é importante ter esse autoconhecimento, essa maturidade desenvolvida, e para isso, é a reflexão, os questionamentos, é preciso parar de vez em quando, refletir, meditar e perguntar a si mesmo algo que você tem dúvida. Buscar através de literatura, de hoje vídeos aí no YouTube, com especialistas, grandes homens aí, mulheres, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, grandes empreendedores que têm experiências de vida, pegando essas pessoas, fazendo essa modelagem e tentando copiar algo de positivo, não perdendo a sua essência, sendo o que você é realmente, desenvolvendo esse autoconhecimento. Desenvolva o seu autoconhecimento, com certeza, você será muito mais feliz e muito mais próspero. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Deixar para você um Feliz Natal, repleto de alegria, felicidade, prosperidade, muito autoconhecimento. E um Feliz 2020, repleto de muito sucesso e prosperidade em todos os sentidos da sua carreira profissional, pessoal e psicológica, emocional e principalmente espiritual. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E é Zezés, forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.